Música Soluções Netpebáticas Boas Bem vindos ao Netweb System e à Bench X Vamos ter aqui mais um episódio de FIFA 17 Modo a caminhar com Alex Hunter No último episódio tivemos então a vitória Não muito sofrida mas tivemos além de alguns tremores Porque os jogadores marcaram um gol de livre Espetacular, não cabia na cabeça de ninguém Mas é verdade que eles marcarem Reduzindo para 2-1 Ganhámos, é verdade Conseguimos então o primeiro lugar da tabela classificativa E tivemos alguém a dar os parabéns O nosso rival que ficou no Manchester United Enquanto a gente foi deslocados Então para transferidos Deslocados, não é bem a palavra Deslocar ficou a gente no último jogo Porque fortou-se lá com a cidade E tivemos ali algumas lesões Mas nada de importante Portanto, o guard felicitou-nos por a gente ter ganho Ok, isto é um pouco suspeito Ok, vamos continuar então a ver o que é que isto dá Ok Portanto, vamos continuar aqui para avançar Vamos ter então dia de treino 7 de dezembro de 2016 Já vai um bocadinho atrasar Mas o foco do dia vai ser então o treino do remate Em que eu sou péssimo Eu sou péssimo no remate Eu sou péssimo Digam aí nos comentários se quiserem O que é que me podem ajudar Para eu conseguir rematar de jeito Vamos então aqui o nosso treinador Ok, temos aqui o bom giorno Ah, temos ali uma secção Ok, rematar, manter, remate de chapéu Remate de jeito Vamos começar então este rematecito Vamos ver então como é que isto corre Muito mal, muito mal Vamos Tal Ando a tiro Tal Tal Dentro Muito, muito longe Eipá, podias até ter me enfiado lá para dentro Vamos repetir Este é o que 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 é? Isto é Isto é Limpe as mãos dele Tal, ok Ok, bom remato agora. Como é que ele defende isto? Linda lá dentro! Mirra! Olha! Como é que o gajo se assegurou? Alô! Bom trabalho! Excelente! Ok, agora já podemos continuar. Já correu muito melhor! Conseguimos aqui um bom trabalho de remato. E agora? O que é que o Dino nos vai dizer? Ok, uau! Muito bem! Finalização! Mais um pontinho para a finalização. Muito bem! Vamos então avançar! Será que vamos ter mais treino? Ou será que vamos já para jogo? Eu queria jogo! Porque jogo é que faz este modo espetacular! Não é os treinos! Eles aproveitaram bastante a parte da arena dos treinos. Aí está! Temos mesmo o jogo! Ai! Contou o segundo! Isto é isto! Estamos só a ter jogos contra equipas no topo da tabela! Jogos complicados pelos vistos! Vamos lá ver como é que este corre! Vamos controlar a equipa ou controlar o Hunter? Digam aí nos comentários quais é que querem para futuros encontros! Futuros episódios! Já sabem! Eu só faço isto por vocês! Temos aqui mais seguidores! Mais 2 mil seguidores! E chegamos então aos 15 mil! Aqui está Alex Hunter a preparar-se para entrar no estádio! No relevado! Aí está! Aí vai ali! Vamos lá tentar aqui um bom jogo! Acho que é o que está a fazer aqui! Oh! Este gajo parece o outro! É o outro! Ok! Vamos lá tentar aqui fazer alguma moça nesta equipa! E é difícil! Parece que é difícil! Para gerações de jogadores! Sim! É difícil colocar o seu dedo, não é? Não acho que é fácil, como você disse, para ser um Newcastle jogador, há essa atenção em você, essa escrutinia, e não todos podem lidar com isso! Brighton vai jogar com esses jogadores hoje! Provavelmente um dos front-men vai ficar atrás do outro, e aumenta o midfield quando necessário! Eu acho que sim! Se eles começam a ficar overloaded no meio do campo, é sempre uma opção para esse manager que gosta de fazer o seu midfield! Newcastle Unite! É pá! Como é que vocês perderam a bola pá! Tanto passe! Sim, eu quero dizer, isso pode, a primeira vista, parecer cautioso, mas depende apenas da atitude dos jogadores lá fora! E uma vez que eles tenham um chão neste jogo, eles podem ser um pouco mais divertidos e puxar! Que mau timing agora! A bola no midfield, bem ouviado pelo jogador naquela parte do jogo! Bem, eles estão em boa posição aqui! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Vira a bola! É sério que ele é a bola, bem! Bom assai! É lançamento para nós! É um ato prometido com o Hunter na bola! Hunter! Oh! Ele está batendo a sua marca! Pica! Ixi! Para que eu não apanhei a bola ali! Alex Hunter! Pode ser! Pode ser! Pica! Vem cá! Pica! Fiz um passo tão bom! Bruno! É sério! Perto com esse cara! Então, não sei! Ele está ouvido com essa parte, não é? Ele já viu isso, não é? E fez a interceção. Fiz uma forma fácil, na verdade! Está chegando a frente! Ele está chegando em algum perfeito! E o cross vem agora! Não tem alguma coisa! Vai ser canto! E é... é uma corrente Faz uma bola para fora Ai os gajos não antinam meu A bola para fora Oliver Norwood Estão construindo fortemente aqui Estão mantendo a posse Ince A bola está aqui Isso é um bom bloco Agora será uma jogada Há uma primeira parte toda nisto Hemed Norwood Boa, forte Jack Kolbach Danny Williams Para o terceiro atacante Boa defesa Bruno Vamos lá Vamos lá Vamos lá Carregar os gajos 2 minutos de tempo adicionado Vem com o desafio E a bola foi liberada Agora o Hunter Terrificio Desilusão Esta primeira parte foi uma desilusão Foi Desilusão completa mesmo Desilusão completa mesmo Desilusão 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 É Alex Hunter. Vou passar aquele marmelo. Mas foi o gol levar. O gajo roubou-me o Q1. Não, roubou-me o gol. Não, roubou-me o gol. Bom desafio aqui. Outro turno no jogo aqui com essa interception. Agora é com o Hunter. Eles estão no ataque aqui. Outro turno no jogo. 20 minutos agora. O restante. Anda para cima. O Hunter tenta encontrar um caminho. Mas isso parece promissor. Mas ele está parado. Vai, 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 vai. Carrega, carrega. E eles terão um gol em breve. Mas não vai ser uma abordagem complicada agora. Agora, longos gols dentro da caixa. Para qualquer ângulo. É tudo sobre tentar ganhar aquela primeira jogada. E isso é um maluco. Porque o Williams está fora. Está a ver. Estou para longe. E aí, não decide. E aí, não decide. E aí, não sei se ele parece muito encorajoso. Tenha um olho no tempo aqui. Mas ainda podemos ter um momento decisivo. Em um pouco de tempo que você vai fazer. Tem que ser agora. GOLO! GOLO! Porra, estava a ver que não. Foz. Estava a ver que não, meu. O que foi? Ele tomou a chance com absoluta precição, Alan. Não foi uma uma fácil, não, Martin. Mas ele fez o que parece. Estava a ver. Estava a ver. Estava a ver. O que foi para o Nucasile United. Número 29, Alex Vinter. Bruna. Boa. 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 Foi um defender que chegou lá muito facilmente, na verdade. Eu me pergunto se o jogador pode chegar a sua cabeça a este lado. Aí está. Um gol de Hunter. Vamos avançar, aí está, o que é que tivemos aqui então, o Austinville empatou, o Dairy Country ganhou, esses gajos estão tão fortes também, o Leeds empatou 3-3 com o Brentford, Norwich City com o Bristol City, um igual, e temos também o Queensport Rangers com o Wondersfield Town, 3-2 ganharam o Rangers, ok. Ok, aqui mais umas recompensas, estamos quase a ter outro ponto de perícia, e terminamos aqui então este episódio, muito fixe. É, ganhamos, tivemos mais uma vitória, conseguimos fazer um golo, que é sempre bom. E pronto. No Vitória do Mercido hoje, temos além a mãe, o gajo, estás a perder a diversão toda. O gajo está, o Walker está além a picar, está além a picar pá. Pessoal, este foi mais um episódio de FIFA 17, já sabem, subscrevam o canal, subscrevam também a Bench X, partilhem os vídeos, comentem, digam-me se querem que encontrou a equipa, se querem que encontrou só o Hunter, e não deixem de fazer o like para ajudar na divulgação do mesmo. Ok? Netweb is off! E aí 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 E aí